Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou passando aqui muito rapidamente em um vídeo muito simples, curto e sem muita edição é mais para convidar vocês para conversar sobre uma moto que foi anunciada agora, recentemente lá na Europa, uma moto que eu achei incrível, um design muito lindo essa moto vai ser lançada em janeiro de 2021 e eu acho que ela pode vir aqui para o Brasil é claro que eu estou falando da Triumph 660, uma moto da Triumph que vai ser muito importante não apenas porque ela promete esquentar o segmento de naked e de média cilindrada mas também porque ela é importante para a montadora, afinal de contas a primeira Triumph foi lançada lá no final da década de 60, já um modelo muito inovador, voltada para a performance competiu, uma moto que muitas pessoas fizeram modificações para entregar ainda mais desempenho durante a década de 60 ela teve algumas renovações também foi muito importante, continuou sendo importante para o lineup da Triumph enfim, os anos se passaram no início da década de 90 a Triumph já era uma moto completamente nova e diferente já estava tomando a forma de naked e nessa época ela já usava a engenharia de 3 cilindros pela qual a montadora britânica é tão conhecida o fato é que ela também foi descontinuada tempo depois e agora em 2020 a gente pôde ver a nova Triumph ser anunciada vai ser lançada ano que vem e o que me chama a atenção nessa moto foi a escolha que eles fizeram o tamanho do motor, uma naked de média cilindrada 660 é um número muito legal aqui no Brasil a gente já teve vários modelos usando motores desse tamanho que vão ficar marcados para sempre no nosso imaginário mas a Triumph Trident 2021 vai entregar a potência máxima de 81 cavalos a 10.250 RPM e um pouco mais de 6,5 kg de torque ali já na faixa dos 6 mil giros tudo isso em apenas 189 kg é um peso bacana com certeza fica claro o trabalho que eles tiveram no chassi e todo mundo fica ansioso para andar nessa moto ver a entrega de performance que ela tem como eu disse eu acho que ela vai ser lançada que eu acredito verdadeiramente que isso possa acontecer porque não é possível que a Triumph não vai enxergar aqui no Brasil o público imenso que esse segmento de moto tem eu acho que as motos naked para eles são muito importantes senão eles não estariam lançando mais uma já tem Street Triple que inclusive recebeu renovação desse ano tem Speed Triple que direto sai de linha mas sempre volta também e agora uma que vai ser a moto de entrada do segmento de naked da marca e a própria moto de entrada da marca inclusive meu grande amigo Daniel Paiva do canal Papo de Carona disse que assim que a Triumph trouxer essa moto para cá vai fazer de tudo para colocar para trocar a sua MT-07 por uma dessas eu acho que é uma questão de tempo até isso acontecer eu também estou muito ansioso para acelerar essa moto ver ela de perto e quero saber a opinião de todos vocês gostaram dessa moto o que vocês acharam do design dela da proposta que ela vem oferecer escreve um comentário para mim e a gente se vê em mais vídeos do Motorama ainda essa semana obrigado por terem assistido abraços e a gente se vê 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 Obrigado.